Até amanhã, a caravana que discute o trabalho infantil realizará debates e oficinas. Sergipe é o sexto estado do país com o maior número de trabalhadores infantis e irregulares, principalmente na zona rural. Mário Emanuel, Felipe Caetano e Davi Dalbuquerque têm 16 anos e integram o Comitê Nacional de Adolescentes e Jovens na Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. Em Sergipe, a troca de experiência entre eles e outros adolescentes é parte do trabalho que deve resultar na produção de um livro e na criação do Comitê Estadual. A caravana que vai percorrer o Nordeste inteiro já passou pelo Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. A nossa perspectiva aqui para Sergipe é potencializar essa participação que já tem aqui dentro do estado, inclusive e especificamente na área de prevenção e erradicação do trabalho infantil. Dados do IBGE mostram, com base no último censo, que em Sergipe houve uma redução em torno de 6% de crianças e adolescentes dos 5 aos 17 anos que ajudam no orçamento familiar. Mas apesar da diminuição, o estado ainda tem 10,4% desse público com alguma atividade trabalhista. Com este índice, Sergipe se coloca como o terceiro estado do Nordeste com a presença de crianças e adolescentes em meio ao trabalho infantil, perdendo apenas para São Luís, no Maranhão, e Piauí, em Teresina. E é o sexto do país com forte incidência, não apenas nas áreas rurais, mas também nos centros urbanos. O que nós temos de mais crítico é a questão do trabalho no campo, nas cidades do interior, na agricultura e nos centros urbanos, principalmente nas feiras livres e nos lixões. E é o sexto do país. E é o sexto do país.